Para o varejo de turismo ser cada vez mais competitivo, a gente não pode esquecer que o comportamento do consumidor é muito importante. A gente tem que olhar a curva de cada produto, entender onde ele vai performar melhor, se ele performa melhor no online, se ele performa melhor na loja física e adequar esses produtos para o que o consumidor espera. Essa é a grande chave para o varejo de turismo ser mais competitivo, olhar o produto e ter atenção à curva. Para a TAM Viagens, nesse momento, a gente mostra o quanto a gente está querendo crescer com o mercado, o nosso posicionamento de mercado, que é como uma empresa multicanal, e é muito legal estar aqui junto com todas essas pessoas tão importantes do mercado. Para a gente é uma honra mesmo estar junto com vocês. Legenda Adriana Zanotto